As equipes Sub-15, Sub-17 e Sub-20 do Botafogo vão muito bem no Campeonato Paulista. Atualmente, as três categorias ocupam a vice-liderança em seus grupos. Os times voltam a campo nesta semana. A categoria Sub-20, dirigida por Luciano Santos, joga na quinta-feira às três horas da tarde, quando enfrenta a Inter de Bebedouro, que está invicta na competição. Eu acredito que os meninos têm comprado a ideia, a gente tem conseguido colocar em prática aquilo que a gente vem trabalhando no dia a dia e é nítido e notório a evolução dos meninos. A gente vem buscando cada jogo ser melhor, trabalhando as deficiências, porque é o início de trabalho, então a gente sabe que tem muita coisa ainda para melhorar, para corrigir, para consolidar. A gente sabe que isso é o tempo mesmo, é uma adaptação ainda, a metodologia, a forma de trabalho, a forma de jogar, mas o resultado tem sido muito positivo. Após três jogos, o time botafoguense soma seis pontos e vende duas vitórias consecutivas. Na rodada passada, venceu o clássico Comefogo por 2x0 com gols de Thomas e Samuel. Já a categoria Sub-17, que ainda está invicta na competição, soma 15 pontos. Nas últimas rodadas, o time do treinador Evandro de Lima venceu a I9 International Academy por 3x1 e a Francana por 1x0. A gente iniciou o campeonato lá em março, a preparação em abril teve a estreia, a gente fez sete jogos. Os sete jogos muito seguros, a gente está invicto na competição com quatro vitórias e três empates. E a gente está conseguindo, graças a Deus, com os treinamentos, com o trabalho com a equipe, colocar em prática todo o conteúdo que a gente está trabalhando durante a semana nos jogos. A questão do campeonato, a gente tem a expectativa de terminar a primeira fase aí, invicta. Continuar esse retrospecto aí, muito bom que a gente está tendo nos jogos. E com certeza classificar, como a gente tinha uma proposta no início, seguro, fazendo uma primeira fase segura. E se Deus quiser, conseguir fazer uma melhor segunda fase ainda, prospectando aí chegar o mais longe possível com essa equipe Sub-17 do Botafogo. Em ascensão na competição, a equipe pode conquistar a classificação antecipada já na próxima rodada, caso vença o Batatais fora de casa e o Sertãozinho, terceiro colocado, perca para o comercial. A categoria Sub-15 também está na segunda posição de sua chave. Com 12 pontos, o time dirigido por Tato Camassuti depende de suas próprias forças para obter a classificação. A equipe ainda enfrenta o Botatais, o Comercial e o Sertãozinho. No primeiro turno, o Tricolor obteve duas vitórias nos três últimos jogos, sendo uma goleada no Clássico Comefogo por 5 a 0. Os garotos estão muito confiantes, nos restam agora três jogos mais para consolidar essa classificação. A gente espera fazer esses três jogos da melhor maneira possível e concretizar o ponto antes dessa classificação.